médico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Leitura da ata presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com a diretoria do bloco Pisa na Fulô pelo desfile realizado no Carnaval de Belo Horizonte com o tema Jequi Chachado, uma homenagem ao Vale do Jequitio Onha, nos termos requerimento número 5.816 de 2024. Uma boa tarde a todos, a todas. Saudar aqui o deputado membro efetivo dessa comissão, o deputado Mauro Tramonte e o deputado doutor Jean Freire, que muito nos honra com a sua presença aqui, o líder da minoria. Também saudar aqui aqueles que serão homenageados. Daqui a pouco nós convidaremos para tomar assento à mesa. Mas cumprimentar aqui também, de forma muito especial, meu amigo, o vereador Luizinho, da cidade de Perdões. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 3.915 de 2022. Em segundo turno, que reconhece como de relevante interesse cultural o coral da cidade dos Profetas, do município de Congonhas, o autor, deputado Charles Santos, relator, deputado Mauro Tramonte, indago ao nobre relator se está em condições de omitir o seu parecer. Pois não, senhor presidente. Com a palavra, deputado Mauro Tramonte. Parecer do segundo turno do projeto de lei 3.915 de 2022, Comissão de Cultura, relatório. De autoria do deputado Charles Santos, a proposição epícola reconhece como de relevante interesse cultural o coral da cidade dos Profetas, o município de Congonhas. Aprovada em primeiro turno na forma do substitutivo número 1, retorna agora a proposição a esta comissão para receber parecer do segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno, conforme determina o parágrafo primeiro do mesmo artigo 189 e segue anexo à redação do vencido, que é por parte deste parecer. Fundamentação. A proposição epígrafo reconhece como de relevante interesse cultural o coral cidade dos Profetas, município de Congonhas. Durante a análise do primeiro turno da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça opinou pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria na forma do substitutivo número 1, que adequou as disposições da proposição aos parâmetros da Lei Estadual 24.219 de 2022. Esta comissão de cultura, em sua análise, considerou que o coral realiza um importante trabalho de difusão da musicalidade barroca em meados do século XVIII, e que, portanto, faz jus ao reconhecimento do seu valor cultural. A Comissão de Cultura seguiu o entendimento da comissão prodecessora e opinou, pela aprovação da proposição na forma do substitutivo número 1, que na forma aprovada no plenário desta Casa. Ao analisarmos a proposição, mantemos o entendimento adotado anteriormente e somos, portanto, favoráveis à aprovação da matéria na forma do vencido número 1. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do segundo turno para o projeto de lei 3.915-2022, na forma do vencido em primeiro turno. Essa, então, este é o parecer, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Mauro Tramonti. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam permanência como se encontram, está aprovado o parecer. Projeto de lei 4.051-2022, em segundo turno. Reconhece como de relevante interesse cultural, social e como patrimônio imaterial do Estado às comunidades vazanteiras do Rio São Francisco. Autora, deputada Beatriz Serqueira. Relator, deputado doutor Jean Freire. Indago ao deputado se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, Sr. Presidente. Com a palavra, doutor Jean Freire. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, o projeto de empírico reconhece como de relevante interesse cultural, social e como patrimônio imaterial do Estado às comunidades vazanteiras do Rio São Francisco. A proposição foi aprovada em primeiro turno na forma de substitutivo número 1 e retorna a esse órgão colegiado, a fim de receber o parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, 17º, do regimento interno. Em observância, o disposto no parágrafo primeiro do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos um anexo em relação ao vencido que integra o parecer. O projeto em análise visa reconhecer a importância das comunidades vazanteiras do Rio São Francisco para o nosso Estado, ressaltando suas tradições, modos de vida e a relação sustentável dessas comunidades com a abundância proporcionada pelo Rio. Em nossa análise no primeiro turno, afirmamos a importância do Rio São Francisco para a integração do território brasileiro. A interação dos diferentes grupos humanos com o Rio é milenar, como indicam vestígios arqueológicos na região, cuja datação alcança a marca de 12 mil anos. Os demais grupos humanos que chegaram ao território também estabeleceram uma relação de simbiose com o Rio São Francisco, ali criaram novos modos de viver e trabalhar. Os povos que habitam suas margens e ilhas costumam se identificar como vazanteiros ou barranqueiros, a depender de cada região. Em fase do exporso, somos pela aprovação do projeto de lei 4.051-2022, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Ficam reconhecidos como de relevante interesse cultural do Estado, nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, à comunidade vazanteira do Rio São Francisco. O reconhecimento de que trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bem as expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Essa lei, em vigor na data de sua publicação, esse é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra e está aprovado o parecer. Projeto de lei 1130-2023, segundo turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Festival Mundial da Cachaça, realizado no município de Salinas. O autor, deputado Ricardo Campos, relator, deputado Mauro Tramonte, que passo a palavra para emitir o seu parecer. Pois é, o parecer para o 2º turno do projeto de lei 1130-2023, Comissão de Cultura Relatória. De autoria do deputado Ricardo Campos, a proposição epígrafe visa reconhecer, como de relevante interesse cultural do Estado, o Festival Mundial da Cachaça, realizado no município de Salinas. Em fundamentação, o projeto epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Festival Mundial da Cachaça, realizado no município de Salinas. No parecer que elaboramos no primeiro turno de tramitação, discorremos sobre a importância histórica e cultural da cachaça para o Brasil e para o Estado. Minas Gerais é o maior produtor de cachaça do país e o terceiro maior exportador de bebidas, e Salinas é um dos municípios mais importantes nessa produção. A cachaça ali fabricada, reconhecida em sua qualidade e pureza, levou ao intercâmbio entre as palavras Salinas e Cachaça, o que reflete um simbolismo eloquente, tanto para a cultura quanto para a economia do município. Conclusão, pelos argumentos expedidos, somos pela aprovação do 2º turno do projeto de lei 1130-2023, na forma do substitutivo número 1, que apresentamos a seguir. Esse é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram e está aprovado. Projeto de lei 694-2023, em primeiro turno, do deputado Adriano Alvarenga, que reconhece como de relevante interesse turístico e cultural o trecho mineiro da Rota Imperial. O relator, deputado Mauro Tramonte, com a palavra. Pois é. Aparecer para o 1º turno do projeto de lei 694-2023, Comissão de Cultura Relatória. De autoria do deputado Adriano Alvarenga, a proposição em epígrafo reconhece como de relevante interesse turístico e cultural o trecho mineiro Rota Imperial. Fundamentação, a proposição em análise visa reconhecer como de relevante interesse turístico e cultural o trecho mineiro da Rota Imperial. Esta rota ligava Ouro Preto em Minas Gerais à Vitória no Espírito Santo e foi criada como alternativa portuária à Estrada Real há 208 anos. O trecho, que tem 575 quilômetros de extensão, e perpassa 14 municípios capixabas e 17 municípios mineiros. Em nosso entendimento, conferir ao trecho mineiro da Rota Imperial o reconhecimento de relevante interesse cultural do Estado contribuirá para consolidar e valorizar a identidade, a memória e a cultura dos territórios situados ao longo do percurso do trajeto. Além disso, impulsionará o turismo e o desenvolvimento regionais, na medida em que pode proporcionar visibilidade para os projetos e ajudar a disseminar o conhecimento da importância da Rota Imperial. Por essa razão, consideramos que a proposição merece prosperar. Esse é o parecer, presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer? Em votação, o parecer, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram e está aprovado o parecer. Projeto de lei 814-2023, em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural e ambiental do Estado a retomada das terras indígenas. A autora é a deputada Bela Gonçalves, na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. De autoria da deputada Bela Gonçalves, o projeto de lei reconhece como de relevante interesse cultural e ambiental do Estado a retomada das terras indígenas. A proposição epígrafe tem por finalidade reconhecer a importância das ações de retomada das terras indígenas no Estado. A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a matéria, na forma de substitutivo número 1 que apresentou, atende aos pressupostos de constitucionalidade, juridicidade e legalidade. Somos favoráveis ao reconhecimento proposto no projeto de lei sobre o comento e as adequações necessárias para que a futura norma atenda aos ditames da Lei 24219, de 15 de setembro de 2022. Além disso, entendemos que, para deixar claro o objetivo do reconhecimento em tela, é necessário harmonizar o texto da emenda e do artigo 1, motivo pelo qual apresentamos o substitutivo número 2. O substitutivo número 2 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as atuais retomadas das terras indígenas do Estado. O reconhecimento de que trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2 da Lei 24219, de 2022, tem por objetivo valorizar bem as expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 814-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado, e pela rejeição do substitutivo número 1 e do projeto original. Esse é o parecer. Em discussão, parecer. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Ele está aprovado. O projeto de lei 854, em primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a rota Caminho da Boiada de Guimarães Rosa, nos municípios de Três Marias, Corinto, Morro da Graça, Curvelo, Cordesburgo e Araçai. O autor é o deputado Lucas Asmá, e evoco a relatoria. De autoria do deputado Lucas Asmá, a proposição em análise visa reconhecer, como de relevante interesse cultural do Estado, o caminho da boiada de Guimarães Rosa, nos municípios mencionados. 19 de 5 de 52, Guimarães Rosa acompanhou uma boiada, conduzida pelo vaqueiro Manuelzão, por um trecho da região de Minas Gerais, entre os municípios de Cordesburgo, Três Marias, Corinto, Araçai, Morro da Graça e Curvelo, pelo período de dez dias. A viagem teria inspirado a obra Grande Sertão Veredas. Em março de 2023, foi lançado o projeto 70 Anos de Rosa no Caminho da Boiada, com o objetivo de comemorar o 70º aniversário dessa viagem do escritor. A iniciativa é responsabilidade da Instância de Governança Regional Guimarães Rosa, Circuito Turístico das Grutas e Circuito Turístico Lago Três Marias, com patrocínio da CEMIG, por meio de recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Além do potencial turístico a ser explorado nas localidades que compõem a rota, não há dúvidas sobre a importância de se instituírem mecanismos que contribuam para preservar e valorizar a cultura literária mineira. O percurso designado como Caminho da Boiada foi certamente um cenário que marcou a tradição cultural de Minas, uma vez que inspirou o Guimarães Rosa, um dos maiores expoentes literários do Estado do país. Por essas razões, endossamos a proposição e análise. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 854-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, que apresentamos para adequação nas normas da lei nº 24-219-2022. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Projeto de lei nº 1.240-2023, em primeiro turno, do deputado João Vitor Xavier, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Monumento Pedra Grande, situado entre os municípios de Itatiaí, o Sul, Igarapé, Matheus Neme e Brumadinho, na condição de relator, passo a emitir o parecer. A proposição e análise visa reconhecer como relevante interesse cultural do Estado o Monumento Pedra Grande, situado entre os municípios de Itatiaí, o Sul, Igarapé, Matheus Neme e Brumadinho. O conjunto natural e paisagístico da Pedra Grande é tombado como patrimônio cultural de Igarapé. A fauna e a flora do local são diversificadas e a topografia é favorável à prática de vários esportes, como rapel, escalada, mountain bike, paraglider e trekking, atraindo muitos turistas, especialmente nos fins de semana e nos feriados, além de ser um local de peregrinação religiosa da comunidade local. Com 1.434 metros de altitude, a Pedra Grande está situada na Serra de Itatiaia, no limite dos municípios de Igarapé, Matheus Neme, Itatiaí, o Sul e Brumadinho, aproximadamente 8 km do centro de Igarapé. 15.3.2024, uma audiência pública foi realizada na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na Câmara Municipal de Igarapé, com a finalidade de debater a importância da preservação da Pedra Grande e seu entorno como bem natural e cultural essencial para o equilíbrio ecológico da Serra Azul e região, localizada nos municípios mencionados. A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbvice jurídico a impedir a tramitação dessa proposição que está em análise. Entretanto, julgamos pertinente que na identificação do bem cultural seja adotada a mesma expressão utilizada no seu decreto de tombamento, qual seja, conjunto natural e paisagístico pedra grande. Semelhante posicionamento foi adotado em relação ao projeto de lei 869-2023, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Pedra Branca, localizada em Itamaraty de Minas. Dessa forma, o bem cultural pode ser identificado pelo mesmo referente em distintos instrumentos normativos. Assim, para promover essa adequação, apresentamos o substitutivo número 1 ao final desse parecer. Diante do exposto, somos, pela aprovação do projeto de lei 1.240-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 que apresentamos. Esse é o parecer. Em discussão, parecer. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O último projeto aqui está aprovado, parecer. Projeto de lei 1.528-2023, em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Sete Lagoas, que motivam o nome do município de Sete Lagoas. O autor é o deputado Douglas Melo. A condição de relator passo a emitir o meu parecer. O objetivo da proposição estudo é reconhecer a importância das lagoas, que justificam a denominação do município de Sete Lagoas para Minas Gerais. Sete Lagoas é um município onde há bem de interesse espeleológico, arqueológico, paisagístico e edificações de significativo valor histórico e reminiscências da ocupação minerária do nosso Estado. Por isso, o Instituto do Patrimônio de História e Artístico Nacional, o IFAM, promoveu o tombamento da Gruta Rei do Mato e da antiga sede da Fazenda Sete Lagoas, situada na Praça Santo Antônio, 94. O município de Sete Lagoas protegeu diversos bens em âmbito local, entre os quais as lagoas que motivaram a denominação da cidade. A Prefeitura e o site especializado L Patrimônio oferecem descrições resumidas das justificativas para a proteção das referidas lagoas, a seguir sintetizadas. Lagoa Paulino, Lagoa José Félix, Lagoa do Matadouro, Lagoa da Boa Vista, Lagoa da Chácara da Paiva, Lagoa Cercadinho, Lagoa Catarina. Por se tratar de um conjunto de lagoas que já obteve reconhecimento em âmbito local por meio de tombamento e do município relevante para a história do Brasil, atestado pelos tombamentos federais e incidentes sobre bens naturais e culturais, entendemos que a homenagem, em nível estadual, objeto do projeto sob comento, merece aprovação quanto ao mérito. Todavia, a redação da proposição pode ser aprimorada para fazer referência ao conjunto de lagoas que é objeto de proteção municipal, o que justifica a apresentação do substitutivo número 2 a seguir. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1528-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, presente aqui nesse parecer. Esse é o parecer. Em discussão, parecer. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram e está aprovado o parecer. Ordem do dia, redação final. Sobre a mesa, parecer, de redação final do projeto de lei, número 717-2023, de autoria da deputada Ludi Falcão, que declara de utilidade pública a Associação Balaio de Arte e Cultura com sede do município de Pátios de Minas. Em discussão, o parecer. Em encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram e está aprovado o parecer de redação final. Ordem do dia, terceira fase, passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos que nós faremos aqui. Aprovação, a discussão em bloco. Requerimento da deputada Macaé Varisto, que requer que seja encaminhada ao secretário de Estado de Cultura e Turismo, Secult, pedir de providências para que os prazos do cronograma da Lei Paulo Gustavo sejam cumpridos conforme publicado no site da Secult. Da deputada Ione Pinheiro, que seja realizada visita a estátua do Juquinha, localizada na Serra do Cipó, no município de Santana do Riacho, para verificar as condições de conservação da mesma. Requer ainda que seja convidada a senhora Virgínia Ferreira, artista plástica que esculpiu a referida estátua. Do deputado Antônio Carlos Arantes, requer que seja realizada audiência de convidados para entrega do voto de congratulações com Otávio de Toledo pelo programa Viação Cipó por promover a cultura de Minas, divulgar as riquezas culturais do Estado, fomentar o turismo e resgatar a identidade cultural do mineiro. Do deputado Cristiano da Silveira, que requer que seja formulado voto de congratulações com o grupo Sarandeiros pelos serviços prestados para a valorização da cultura mineira através do resgate e preservação das manifestações tradicionais de festas, músicas e danças. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao diretor-professor doutor Gustavo Cortes na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Opacional localizada na Pampulha em Belo Horizonte. Requerimento do deputado Mauro Tramonte que seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Pedro Bertosi Neto, radialista de Posto de Caldas. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação às senhores Idora Camille Bueno Bertosi, filha do falecido na Rua Argentina, 581, apartamento 203, condomínio Vale do Imperador em Poços de Caldas. Em votação os requerimentos. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado os requerimentos. Requerimento de minha autoria, portanto, passo a presidência ao deputado Mauro Tramonte para colocá-lo em votação. Pois não. Requerimento em comissão, exerci o senhor presidente da Comissão de Cultura. Deputado, subscreve. deputado professor Cleito, requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada a audiência pública para debater a implementação da lei Paulo Gustavo, lei cumprimentar federal 195 de 2022, em especial no que se refere ao cumprimento do cronograma de execução previsto e as etapas de liberação dos recursos, prazos para empenho, liquidação e pagamentos dos proponentes aprovados em cada um dos editais, bem como os procedimentos adotados para o sorteio de projetos classificados em suplência. Nesse requerimento em votação, deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. E quero aqui pedir aos nossos convidados as nossas desculpas, porque aqui se trata de uma comissão bem efetiva e atuante, e aqui o projeto não para. Então, perdão por fazê-los esperar, vocês que são aqui os grandes homenageados dessa reunião especial da nossa comissão. Portanto, passa-se a primeira fase, a terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública cuja finalidade é proceder à entrega do diploma referente ao voto e congratulações com a diretoria do Bloco Pisa na Fulô pelo desfile realizado no Carnaval de Belo Horizonte com o tema Jequi Chachado, uma homenagem ao Vale de Equitinhonha nos termos de requerimento número 5.816-2024 de autoria do deputado Dr. Jean Freire. Quero registrar aqui a presença da Adriana Menezes Mitri, cantora e idealizadora do Bloco Pisa na Fulô. Seja muito bem-vinda. Também a presença de Fred Antoniaz e produtor artístico do Bloco Pisa na Fulô e Max Herbert Teixeira Silva Sanfoneiro. Passo a palavra para o deputado Dr. Jean Freire, autor do requerimento que deu origem a essa reunião para tecer suas considerações iniciais e fazer as honras aqui dessa comissão. Não vai ter como subir para ele colocar e cantar. Pois é, é isso que eu pensei, por isso que eu deixei ele aqui. Não é, doutor Jean? Eu ia até... Eu ia propor que eles viessem antes para cá, para a mesa. Pode chamar. Eu ia propor isso primeiro. Por isso que eu deixei o doutor Jean aqui conduzir, porque eu não sabia se ele queria primeiro a canção... Eles vão cantar primeiro uma canção e aí depois acompanha a mesa e aí eu faço as minhas considerações. Só que manda. Vamos iniciar com a canção. Então, está bom. Enquanto você se prepara para a canção, professor Cleito, o Pisa na Flor fez uma homenagem linda ao Vale do Jequitinhonha e eu não estava aqui na época, naquele momento para prestigiar, para vivenciar aquele momento mais, porque eu acompanhei pelas redes e eu fiquei pensando assim, eu tenho que participar. E falei, vamos unir o útil, o agradável. Eles merecem muito esse reconhecimento dessa casa, do Estado de Minas Gerais pelo trabalho. Então, seria muito interessante a gente fazer esse reconhecimento. E como no Vale do Jequitinhonha esse sentimento da musicalidade, e mesmo que vocês não são de lá, mas viveram um pouco lá, nas idas em vidas, nos trabalhos feitos lá, vocês sabem as dores e os amores do que é viver no Vale do Jequitinhonha. Então, eu convido a gente a iniciar mostrando parte desses amores que, pela nossa musicalidade, expressam muito bem. Obrigada, pessoal. Bom tê-los aí conosco. Obrigada, doutor João Freire. João Freire. Estou nervosa, gente. 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 Já te quis, já te quis, já te quis tanto, já te fiz, já te fiz, já te fiz sonho, te cantei, te cantei, te cantei com a água da chuva, num belo esse chão. Já te fiz, 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 te cantei, te cantei com a água da chuva, num belo esse chão. Já te fiz, 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 já te fiz Te amarei Vida detalhada em umas mãos Vida detalhada em umas mãos Obrigada, pessoal. Realmente, esse público é diferenciado, deixou a gente nervoso. Muito obrigada pela escuta. Mas, na verdade, nós não comunicamos que eles vão ter que cantar todas as músicas que cantaram lá no bloco, durante toda a audiência. Foram 55. Com muita felicidade, convido a fazer parte aqui da mesa conosco o Fred, produtor artístico do bloco Pisa na Folô. Max Ebert Teixeira, sanfoneiro. E nossa querida Adriana Menezes Mitter, cantora e idealizadora do bloco Pisa na Folô. Bem, senhor presidente, quero lhe agradecer, agradecer ao deputado Mário Tramonte por ter acolhido esse nosso requerimento para homenagear esse bloco aqui. Eu acho que o carnaval, principalmente em Belo Horizonte, tem sido, nos últimos anos, os blocos de rua têm popularizado cada vez mais essa festa. Uma festa que traz alegria, mas, sobretudo, é um momento também de resistência, de resiliência, um momento muito utilizado no nosso país para protestar, para festejar, protestar com festa nas ruas. E, quando esse bloco, depois nós vamos ouvi-los e talvez entender o porquê mais ainda dessa homenagem a essa região, que, sem sombra de dúvida, é a região mais linda desse mundo, por uma questão muito simples. Lá tem o rio mais belo do mundo, porque é o rio que passa na minha cidade, é o rio onde eu tomei banho e tomo banho até hoje, que, quando a minha filha vai comigo daqui para lá, o meu filho faz questão de a gente ir tomar banho no rio. Quando a música do nosso querido Paulinho Pedra Azul fala vida talhada com as mãos, eu ganhei essa moringuinha agora há poucos dias, lá de Minas Nova, eu falei com o pessoal, presidente, agora eu quero passar a tomar água na moringa. Onde eu for nas audiências, leva a moringa para mim, eu quero passar a tomar água na moringa. Essa vida talhada com as mãos, com esse barro do Chequitinhonha, que tem, sem sombra de dúvida, um dos artesanatos mais lindos e significativos desse país. Essa região que traz tanto sentimento de pertencimento àqueles que moram lá e a vocês, que não morando lá, que não vivenciando lá, que não nasceram, como eu estava conversando com vocês dois, mas que teve algum momento da vida lá no Chequitinhonha, tem esse pertencimento como se fosse de lá. Por muitas questões. A gente cresce ouvindo aquele ditado, quem bebe dessa água voltará sempre aqui. Mesmo a água do Chequitinhonha, que ao longo dos anos foi contaminada pelo mercúrio, eu cresci vendo essa água sendo contaminada pelo mercúrio, mesmo essa água que muitas vezes falta em muitos lugares, que a gente cresce aprendendo a conviver com essa seca. Mas o vale encanta. O vale encanta, de verdade. Eu, com muito orgulho, estou no terceiro mandato, com a votação muito ali no vale do Chequitinhonha e no vale do Mucuri. Não é fácil percorrer 850 quilômetros toda semana para ir para casa e não ficar em casa, do ponto de vista... Eu fico na casa no Chequitinhonha, mas, do ponto de vista da estrutura da casa, eu fico rodando as comunidades. Já disse o Rio Chequitinhonha remando, quando estudante de medicina, disse boa parte dele remando, para entender algumas coisas. E o Rio, o professor Cleitonha, eu costumo dizer que ele que me trouxe para a política. O Rio tem essa relação com o nosso artesanato e com a nossa música. Chequitinhonha, braço de mar. A música fala do barro, a música fala do artesanato, a música fala desse braço de mar. E eu falo que esse braço de mar me trouxe para a política. O meu irmão mais velho, ele é escritor, e ele tem um livro que fala O Rio das Minhas Manhãs. E eu traço a vida da gente como um rio, que nasce e segue adiante. Nós sabemos onde nós vamos desaguar, mas nós sabemos que, em um percurso, a gente dá uma volta para um lado, dá para o outro. Somos, muitas vezes, muitas operações fraudulentas, operações econômicas, que destrói o leito desse rio, a procura de diamante e ouro, esse rio que me trouxe para a política. Desde criança, incentivado pelos meus irmãos, e é difícil você pensar isso naquele tempo, se hoje é difícil, você pensa naquele tempo, a gente crescer, ouvindo Paulinho Pedra Azul, ouvindo Rubinho do Vale, ouvindo Pereira da Viola, e tantos outros que têm a musicalidade para esse caminho. Da minha terra, o Tadeu Fran, filho de Talbim. E a vida também me fez ser amigo de todos eles. E a gente tinha aquela fita cassete que muitas vezes embolava e pegava uma caneta ali, consertava, e eu crescia colocando aquela fita, ouvindo essas músicas. Então, foi essa musicalidade e o rio que me trouxe até aqui. Quando eu saí para estudar e eu ia até o rio, e eu ia até Itaubim, ou para votar, e chegava de manhã, votava e voltava à noite. Quando eu não tinha tempo de ir ao rio, na época eu não tinha ar-condicionado nos ônibus, então as janelas abriam com facilidade, eu pegava uma pedra, colocava no bolso, e, ao passar na ponte de Itaubim, eu beijava a pedra e jogava no rio para dizer ao rio que eu estive aqui. É um sentimento de ter o rio como um sujeito detentor de direitos. Um sujeito detentor de direitos. E, quando esse rio é explorado da maneira que sempre foi, quem fala por ele? Quem grita por ele? E, quando eu vejo qualquer grupo, qualquer pessoa cantar, cantar e viver o Jequitonha, eu me encanto. Eu me encanto. Então, assim, já conheci alguns de vocês, já encontrei, mas, assim, quando a gente... Eu não preciso saber quem é. Quando eu vejo que está tecendo a homenagem à minha terra, ao meu rio, eu me encanto. E me encantei com vocês. Me encantei de verdade. E esse rio, braço de mar, essa vida talhada, com as mãos, essa vida que nasce do barro, e que a música, inclusive, trata também dessa mineração artesanal que a música traz. O meu pai também foi... Trabalhou com mineração artesanal, foi garimpeiro, nas barrancas do rio. Esse rio serviu para que os bandeirantes passassem nesse rio, fossem até a região de Diamantina, à procura de ouro e diamante, com a promessa que o desenvolvimento vinha. Esse rio serviu para construir represas, a segunda maior represa de altiamento da América Latina, Irapé, em Minas, e Itapebi, lá embaixo, gera energia. E o Vale de Etionha sempre foi assim, uma promessa de um tal de desenvolvimento que nunca chega. De um tal de desenvolvimento que nunca chega. Foi assim também com a monocultura do eucalipto, que destruiu fauna, inflora e destrói as nossas estradas. E, professor Cleito, tem uma frase que eu falo sempre, que cito, vossa excelência, a maioria das vezes, absoluta, vossa excelência não está ao lado, mas eu tenho citado por Minas Gerais. Que, professor Cleito, fala muito de Eduardo Galeano e ele fala que na página 85, na página 85, Eduardo Galeano fala que para que serviu a mineração. A mineração levou igrejas para Portugal, indústria para a Inglaterra e buracos para nós. O rio, o vale, vive agora um momento que alguns falam que vai levar aos céus, apelidado como o vale do lítio, que eu me nego a falar e não quero nunca que ninguém tenha esse sentimento que nós somos do vale do rio. Nós somos do vale do artesanato, de um povo, de um povo, sim, empobrecido, não a região empobrecida, a região é rica e as nossas riquezas sendo levadas para fora. Nós somos do vale que, talvez, uma das regiões mais estudadas em Minas Gerais, o que nós queremos é estudar, não é ser estudados. Então, quando vocês cantam as belezas no nosso vale, e naquele momento também eu vi vários cartazes, várias manifestações questionando a questão da maneira que está sendo colocada a questão do lítio, eu tenho muito a agradecer a vocês. O mandato, seja ele de deputado, de presidente, o mandato de executivo, ele não é nada se ele tiver essas energias. Eu costumo dizer, quando você chegou, eu virei e falei que camisa bonita, vale do Jequitinhonha, está escrito Viva o Vale do Jequitinhonha. Com todo o respeito a essa roupa que nós temos que usar aqui, mas eu tenho que usar gravata aqui. Eu já pedi até a Deys, assessora de cultura, para dar um jeito nas gravatas que relembra o Vale do Jequitinhonha. Nós temos que usar terno, e não no peso em quilos, mas não nessa metragem, mas nessa medida, mas é um peso usar esse terno e essa gravata. E, para aliviar esse nosso peso, é que eu recorro ao Vale do Jequitinhonha todo final de semana. Então, a presença de vocês nessa casa alivia, dá doçura, dá muita leveza ao nosso trabalho aqui. Que a sanfona, que o cantar, que o testemunho de vocês aqui possa sair Minas afora e Brasil afora. E que daqui possam surgir ideias. Nós estamos aqui, creio que eu, o professor Cleito, falo com muita tranquilidade, à inteira disposição, porque um grupo, um bloco que se dispõe, eu estava vendo a história de vocês, fazer um trabalho desse, acho que vocês querem resgatar muito. Acho que vocês pretendem, talvez, resgatar também crianças, adolescentes. Então, assim, eu, como parlamentar, me coloco à inteira disposição para nós possamos construir políticas públicas. Eu só peço uma coisa, sempre tem que ter o Vale do Jequitinhonha. Eu sempre procuro algo assim, que seja daqueles que moram aqui, as colanas que moram aqui, que seja intercâmbio daqui para lá, mas sempre eu me coloco à disposição de trabalhar com polícia surda, mas que tenha os vales, porque ainda são os vales do Mucuri, do Jequitinhonha, as regiões que menos se desenvolvem nesse estado. Agora, tento dizer que está desenvolvendo muito, mas não é real esse desenvolvimento. Para quem é esse desenvolvimento e para quem ele vem? É para lá ou para os de fora? Então, gratidão, muito obrigado. Nós teremos só mais 54 músicas hoje aqui com eles. com a palavra Adriana, que vai primeiro. Com a palavra, Adriana Menezes, Mitri, cantora e idealizadora do bloco Pisa na Fula. Eu vou retificar porque eu sou uma das idealizadoras. Nós somos um grupo de cerca de 12 pessoas que, agregados a um grupo maior de cerca de 200 batuqueiros dançarinos, temos ali a Cris, que trabalha na casa, que é uma percussionista incrível, que está sempre conosco. Então, nosso grande beijo para você, representando o bloco. E dizer, eu queria falar antes um pouquinho do Pisa, mas, primeiramente, agradecer muito o doutor Jean Freire pela homenagem, pelo reconhecimento, a casa também. A gente entende o trabalho que a gente vem executando é muito grande, árduo, e esses reconhecimentos dão fôlego para o processo, dão fôlego para a caminhada. O Pisa na Fula, em 2025, fará 10 anos de caminhada. Nós somos um bloco de forró temos a bumba, a gogô de coco, o triângulo, a caixa, e a instrumentação é linda, assim, linda de morrer. Todo mundo que vê pela primeira vez fica encantado pela sonorização, pela sonoridade, pela forma como o bloco se constrói. E a gente vem fazendo o carnaval, o carnaval político, um carnaval que traz muitas pautas, que traz reconhecimento de causas culturais, mas também questões como as ambientais, que o próprio doutor João Freire trouxe aqui, e também entendendo a necessidade de ocuparmos os espaços públicos. Então, esse é um ponto também muito forte para o Pisa, muito forte para a história do carnaval belo-horizontino. E nós também temos o nosso arraiá, e é um arraiá que é diferenciado, é um arraiá que a gente busca trazer mesmo as tradições, a festa para todos, para todo mundo que agrega, que traz os ambulantes para venderem as coisas de forma gratuita, que traz brincadeiras sem serem cobradas, que traz um repertório muito genuíno. E aí foi muito feliz esse ano, inclusive foi uma pauta trazida pelo Fred, que tanto já nos agregou, e ele, numa reunião, trouxe a possibilidade de a gente falar, enaltecer o Vale do Jequitinhonha. Na hora, vou falar de um sentimento particular, mas eu quase chorei de emoção porque eu não tinha me atentado ainda à importância, à similaridade do bloco, inclusive. A gente fala tanto em Nordeste e nós temos aí uma região próxima e que também tem as peculiaridades, que também tem um forró, que também tem uma tradição que comunga muito com o Pisa na Fulua. Quando ele falou isso, eu fiquei muito feliz pela minha trajetória, a minha trajetória profissional. Traz o Vale do Jequitinhonha na veia, eu fui muitas vezes a campo, trabalho com as pessoas, conheço muita gente do território, amo cada pedaço que vou. E, para mim, é muito claro que não existe... A pobreza não é o que me chama a atenção, nunca foi. Desde jovem, desde os meus estágios na comunicação social, o que sempre me fortalece, o que chamava e saltava aos olhos era essa riqueza cultural, que foi um pouco do que a gente tentou trazer para esse cortejo. Acho que ainda daria para fazer muitos cortejos e acredito que a gente vai, sim, caminhar com essa pauta, com esse tema, falar do artesanato, falar de Wilson Dias, de Déia Trancoso, do Carlos Farias, das lavadeiras, enfim, de tanta gente de uma potência, do festival, falar dos poetas. Esteve com a gente o Gonzaga Medeiros, que é também uma personificação da cultura do Vale. e nós ficamos muito felizes, muito abraçados, nos sentimos muito abraçados e com pouca perna, viu, doutor Jean Freire? Porque nós somos todos voluntários desse processo. Já são dez anos, mas são dez anos de luta, inclusive para os investimentos, e faltou perna para a gente agregar mais. Por exemplo, eu entrei em contato com pessoas que eu conheço que são da juventude, a jovem, a juventude cultural, que é também tamanha, que é enorme, e faltou perna de a gente conseguir fazer no pouco tempo que nos tinha, com as ferramentas que nos tinha, de fazer uma festa ainda mais potente. Mas abrimos essa porteira e acredito que vamos só nos fortalecer. Já ouvi dizer que existe uma possibilidade de a gente fazer uma participação no festival, espero que isso seja verdade, que isso se concretize. Proponha, proponha, porque queremos, amamos, já estou vendo a batuqueira ali super sorrindo, feliz, e agradecer, muito mesmo, obrigada. Ah, você falou uma coisa que foi muito forte para mim, você mal nos conhecia, mas só o fato de a gente representar o vale já te traz um carinho, uma proximidade, e eu retribuo também saber que a pessoa é do vale, que a pessoa representa o vale, que a pessoa ama o vale, e a cultura na sua dimensão, na maior das dimensões, que bom termos aqui uma comissão de cultura, estava vendo ali que são várias propostas de muita relevância, isso também me traz um carinho, me dá uma vontade de conhecer, de estar mais perto, de conhecer e me aproximar, nos aproximar. Então, muito obrigada, vou passar a fala agora. Você que tem que falar, Você que tem que... Pode passar, eu sei que manda. Estou tentando. Então, aqui, vou fazer as honras da casa e vou passar a fala para o Fred Antoniazzi, nosso produtor. Boa tarde a todo mundo que está aqui conosco, os deputados, o professor Pleito, o doutor Jean Freire, admiro muito o trabalho dos senhores, é de grande importância para mim, pessoalmente, que sou da área de comunicação e que escolhi já décadas atrás, quando eu comecei a trabalhar, trabalhar com a área cultural. Eu trabalho especificamente com a área cultural desde o início da minha juventude. E, ainda nos anos 80, muito jovem, com 19 anos, eu fui ao Vale a primeira vez como um estagiário da Legião Brasileira de Assistência, da LBA. E eu conheci o Vale nas estradas de terra ainda, chegava de asfalto até Itaobim, e de Itaobim em diante, para todos, para aquela imensidão, é um lugar muito grande. E, exatamente, como a Drica disse, nunca me chamou a atenção à falta. Era sempre o excesso de carinho, de receptividade, de alegria, de luta, à força das mulheres, às creches, onde eu ia, aos trabalhadores rurais, à agricultura familiar. e, para mim, que já, desde jovem, me encantava pela arte, pela cultura, me saltou os olhos a cerâmica do Vale do Zitinhonho, que é uma cerâmica, talvez, sem querer desmerecer nenhuma outra parte do país, mas é o artesanato original mais importante do Brasil, pelo que ele une, da nossa herança indígena, da nossa herança africana, e a cerâmica do Vale, pela sua originalidade absoluta, desde o começo dela, ela se destaca em todas as feiras de artesanato como objeto de arte. Então, quando eu conheci o Vale, eu fui muitas vezes depois disso em todas as regiões, no baixo, no médio, no alto de Jitinhonha, e, até hoje, me encanta como que é culturalmente, talvez, a região mais rica de Minas Gerais pela sua diversidade. E essa presença indígena, explícita na cultura do Vale, na cor das pessoas, no jeito de tratar da alegria das ruas, das pessoas, os banhos de rio, no Vale inteiro. Isso tudo eu conectei quando sugeri ao Bloco, que eu já era apaixonada com o Bloco, já frequentava, já tinha ajudado algumas vezes. Eu falei, gente, o Vale é o Nordeste que o Pisa na Fulô canta. Então, eu achei que era uma conexão óbvia mesmo, quer dizer, o Pisa na Fulô, e quando a Drica e o Max cantam esse sucesso do Paulinho Pedra Azul, que está fazendo 40 anos esse ano, do disco dele que ele lançou, Jardim da Fantasia, e ele agora completando 70 anos de carreira também, um ícone da música brasileira, eu falei, gente, tudo está se confluindo para esse desfile, para esse cortejo acontecer de uma maneira tão potente como é a cara do Carnaval do Pisa na Fulô, que é um carnaval político, mas é um carnaval de alegria, de celebração da vida, da cultura popular, da poesia, da poética, de tudo isso que o Vale carrega e que o Pisa já falava, porque a Drica, ela, com essa cara doce, essa voz doce, mas ela é uma mulher aguerrida que estava aqui no começo desse carnaval, que ocupou, que mudou a cidade, lá em 2009, 2010, 11, 12, 13, que tem uma culminância em 2013, ela estava com amigos, com a geração dela, à frente dessa luta que ocupou a cidade de Belo Horizonte, misturando arte e luta política e posicionamento feminista, antirracista, anti-homofobia e de participação social com a cultura como arma. Então, isso tudo é que me levou a essa inspiração. e eu acho que no Vale eu tive esse aprendizado lá desde cedo de ver os movimentos sociais, um deputado como o doutor Jean, que escolheu a medicina, mas que é uma medicina social, que busca também juntar as lutas a partir do povo, a partir da luta do povo. Então, são pautas que se cruzam exatamente dentro desse bloco atípico, um bloco de carnaval que escolhe um tema que aparentemente não é carnavalesco, que são os ritmos do forró, o chachado, o chote, o baião, e que, quando mistura com uma bateria de maioria de mulheres e que mistura o sanfone do Max com o canto das duas cantoras, outros músicos lá, com essa bateria, tocando e cantando clássicos do forró brasileiro, João do Vale, Luiz Gonzaga, Anastácia, Dominguinhos, tudo isso aí. E, esse ano, quando entra a música do Vale ali, elas ficaram perfeitamente à vontade. Tivemos um dia lá a presença ilustríssima do Saulo Aranjeiras, talvez o artista do Vale mais conhecido nacionalmente, em função da televisão e do humor, um multiartista, cantor, compositor, ator, humorista, poeta. quando o Saulo subiu no trio e cantou, foi uma festa, parece que ele tinha nascido ali dentro, e a gente vê as músicas do Paulinho, do Rubinho, Déa, também, então, isso tudo é a cara do Pisa, isso tudo é a cara do que eu imaginei que pudesse ser, humildemente ofereci, deu certo, foi uma honra ter participado e acho que o Vale do Jeitinhunha carrega muito do que as gerais levam para o Brasil, o que é, o que são as Minas Gerais e o que é essa região de Gerais. É isso. Obrigado, Fred, Max, também. Eu gostaria só de acrescentar... Ainda não está ligado. Agora sim. Eu gostaria mesmo só de acrescentar e agradecer mais uma vez a homenagem, porque é muito lindo de ver também um aspecto do Carnaval de Belo Horizonte, que é o de formação. A gente escolhe um tema, decide o tema e aí começam os estudos. Então, a gente começa mesmo a estudar a música, a cultura, a política, o que está acontecendo ali e a gente vai se formando mesmo. E é muito bonito de ver que não é só a gente da diretoria, é também a bateria toda se formando e se informando sobre os aspectos, as nuances desse local. E, para mim, foi muito, como músico, foi uma riqueza de eu de várias vezes escutando discos que eu não tinha notícia, que eu não conhecia, Paulinho Pedra Azul, um dos citados aí, emocionado com aquilo. Falei, gente, que coisa mais linda, como é que eu não conhecia isso? E tantos outros artistas também. Então, só ressaltar mesmo essa importância do Carnaval de Belo Horizonte, que não é apenas uma festa, não é uma coisa gratuita que está acontecendo ali. Não, tem muita cultura por trás, tem muito aprendizado, a formação, a musicalização das pessoas que procuram os blocos para se formar como músico, para aprender um instrumento, para tocar junto. Então, assim, é uma coisa de proliferação mesmo, muito bonita de se ver. E esse ano com o Vale foi também muito especial. e dizer, como a Drica ressaltou já, dessa importância das parcerias, do apoio que vêm por parte do Estado, do município. E, politicamente falando, eu acho mais interessante o modelo de apoio que é o do município. Porque o recurso chega diretamente aos blocos. Eu acho que esse é um modelo para ser pensado. O modelo chega aos blocos e não numa estrutura que os blocos vão se adaptar a ela. Então, eu acho importante pontuar isso, que, para a gente, é mais importante que a gente consiga dar essa autonomia para os blocos fazerem como querem, construírem autonomamente, como sempre foi este Carnaval, uma construção autônoma, autônoma, de baixo para cima. Então, só colocando este pontinho aí na questão. Obrigado. Obrigado, Max. Primeiro, agradecer aqui ao deputado doutor Jean Freire por nos presentear com a presença dos representantes, eu vou chamar de representantes, Adriano, Fred e Max, que representam todo um bloco. E do privilégio desse tempo, doutor Jean, de estar à frente dessa comissão. Eu estava aqui analisando e me chamou a atenção até o que a Adriana disse acerca do que nós aprovamos hoje. Passamos por Congonhas, de Congonhas nós fomos para o Rio São Francisco, do Rio São Francisco nós fomos celebrar a Cachaça de Salinas, da Cachaça de Salinas nós caminhamos pela Rota Imperial, que pega o Campo das Vertentes e uma parte da Zona da Mata. Celebramos aqui também a importância de retomarmos as terras indígenas. Não poderia nos faltar aqui, nessa tarde, uma figura como a de Guimarães Rosa. Também o reconhecimento de um monumento que está em risco, que é o da Pedra Grande, aqui na Serra de Tatiaia. e também celebramos aqui as Sete Lagoas, de Sete Lagoas. E não poderíamos aqui nessa comissão de cultura ter um encerramento melhor do que celebrar o Vale do Jequitinhonha. Eu sou do sul de Minas, mas o doutor Jean Freire plantou no meu coração um amor pelo vale. Porque, além de ser o melhor amigo que eu tenho aqui na Assembleia, a paixão que ele tem pelo vale, o amor que ele nutre, a luta dele, incansável por aquela região que eu também, como você, Adriano, eu tive a honra de percorrer e de conhecer naquele projeto, inclusive, da dona Ruth Cardoso, que vocês vão se lembrar, agora fugiu o nome, o Covid era... Lembra, doutor Jean? Covid fez esquecer, mas é um projeto da gente visitar... E a primeira vez que eu fui, ainda muito jovem, primeiro ano de universidade, eu me apaixonei pelas pessoas do Vale. Então, celebrar o Vale juntamente com o Bloco que tem não só essa preocupação de fazer música, de fazer carnaval, mas, acima de tudo, tem uma preocupação de usar a cultura como o momento também de posicionamento político, de enganjamento social, de trazer não só entretenimento, mas, através do mesmo, mostrar para as pessoas que, para a gente que acredita na cultura, luto é um verbo e que está diretamente ligado aqui aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente idealiza como uma sociedade que é uma sociedade que a gente sonha em construir, que é uma sociedade que um dia nós queremos que seja verdadeiramente igual, que Minas, que são muitas, ela possa ser uma Minas onde todos tenham acesso a uma educação de qualidade, a uma saúde de qualidade, onde quem está no Vale não precisa percorrer grandes distâncias para ter acesso a um hospital de qualidade, como é o caso do Sul de Minas, onde a gente não precisa fazer isso, onde a gente não tem essa necessidade, onde eu não sei, por exemplo, como uma vez um amigo do Vale disse para mim, ô professor, eu fiquei um dia, aliás, fiquei um mês, 14 dias sem saber o que era cair uma gota d'água na minha torneira, o doutor Jean Freire vai se recordar, acho que eu comentei isso com o senhor, uma vez vindo para Araçuaí e o pneu me fura, ali, como é que chama aquele distrito ali? Oi? Lelivelde, chego lá numa borracharia, tinha um senhor brincando com o bode, jogava o pneu e o bode dava a cabeçada no pneu e ele estava ali esperando alguém chegar e chego eu com o pneu furado e de repente me chega um senhor e olha para a placa do carro e fala assim, Varginha, sul de Minas, já fui apanhar café lá, lugar bom, se agradece a Deus todos os dias porque lá cai água na torneira direto, se agradece a Deus todos os dias porque ali a agricultura familiar que predomina e as pequenas lavouras de café que proporcionam que todo mundo tenha acesso à renda, então é isso que a gente sonha e aí eu não podia aqui não me lembrar nesse momento de um grande sul mineiro vizinho de Varginha da grande Três Pontas chamado Milton Nascimento que para encerrar toda essa questão da nossa mineiridade ele cantou em coração civil quero a utopia quero tudo e o mais quero a felicidade nos olhos de um pai quero a alegria muita gente feliz quero que a justiça reine em meu país quero a liberdade quero o vinho pão quero ser amizade quero amor prazer quero nossa cidade sempre ensolarada os meninos e o povo no poder eu quero ver o vale do Jequitinhonha nunca vai ser o vale do lítio sempre será o vale do povo do Jequitinhonha parabéns ao bloco parabéns ao doutor Jean por essa mais do que justa homenagem e que vocês consigam fazer fazendo sigam prosseguam fazendo cultura de engajamento político de engajamento social e levando acima de tudo esperança para aquelas pessoas que desse bloco participam e desse bloco vão beber por tantos e tantos carnavais eu vou passar a presidência para o deputado doutor Jean Freire vai conduzir agora nós vamos ter músicas do vale e também daqui a pouco para a prestação das justas homenagens aqui ao Pisa no Fulô passo a presidência ao doutor Jean Freire eu quero agradecer ao professor Cleito para mim professor Cleito é uma satisfação imensa vossa excelência estar presidindo essa sessão que homenageia esse grupo e a nossa TV as redes sociais todo o estado de Minas Gerais está acompanhando agora com certeza vai ficar registrado aqui nos anais dessa casa a fala de cada um de vocês se como eu disse e a é Drica não é? Drica me permita também e a Drica também disse não precisava ouvi-los só precisava ver as imagens dizem muito por si só mas ouvi vocês cantar essa região e esses cantores maravilhosos que nós temos lá e tantos outros que estão para vir tem uma juventude maravilhosa nos tambores nas violas nas sanfonas e Fulô o Saulo não sei se ele contou para vocês ele ele tinha não sei se era um bar que ele apresentava algo assim que era Fulô de Laranjeira essa palavra Fulô é muito forte para nós também na nossa região então acho que uma coisa casou muito bem com a outra eu quero convidar vocês três para prestar essa homenagem ali embaixo para vocês para entregar esse voto congratulações mas que vai muito além disso aqui e a Drica me disse que disse aqui que o ano que vem é o ano que vem que faz 10 anos o ano que vem então já quero pedir Poliana Renato para a gente preparar já um requerimento para homenagem aos 10 anos do bloco o ano que vem já preparar mais uma homenagem aqui o ano que vem talvez uma reunião especial não sei para a gente preparar mais uma homenagem aqui com o bloco nesse momento eu convido vocês para que nós possamos entregar ali a homenagem a vocês pode 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 você é do bloco Voto de congratulações Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Atendendo a requerimento da Comissão de Cultura A pedido do deputado Dr. Jean Freire Congratulo-se com o bloco Pisa na Flor Pelo desfile no Carnaval de Belo Horizonte Com o tema de que chachado Em homenagem à mais bela região desse país Ao Vale do Jequichonho Palácio da Inconfidência Pelo Horizonte, 20 de março de 2024 Agora tem... Eu acho que vocês têm espaço lá O seu recado é aqui, mas é no bloco, tá? O seu recado é aqui O seu recado é aqui Está vendo na caixa Eu tenho várias coisas aqui Eu tenho várias coisas aqui Esse é de onde? 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 Acho que agora faltam 54 músicas com vocês. Esse é de onde? Oi. Gente, vamos fazer mais uma aqui. Eu não vou me arriscar igual eu arrisquei da outra vez e errei. Vou ler essa música, vou ler essa música, que é uma música, na verdade, popular, então a gente tem várias interpretações e essa é do Trovadores do Vale, que a gente ama muito também. Aplausos Tô levando minha caroa Lá pro poço da luz que era Eu não me amarei 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 Eu já vou embora Eu morava no fundo da água Eu não sei Eu não me amarei Eu sou ganho eu Arriscando minha vida Uma caroa pulada Eu não me amarei Adeus, adeus, adeus Dia de areia Adeus, adeus, adeus Eu já vou embora Eu morava no fundo da água Eu não sei Quando eu voltarei Eu sou meu moeiro Eu já fui embora Eu morava na rua e na água Não sei quando eu voltarei Eu sou canoe Viva e compara o dia que chegou Viva esse povo bonito Viva toda essa noite Eu já fui embora muito grato A todos vocês Eu sou canoe Essa rica que eu te dou Essa voz Eu sou canoe Obrigada pessoal A gente espera vocês no nosso arraial E no nosso carnaval Viu? Vou cobrar a presença Por acaso hoje vocês vão tocar em algum lugar? Hoje não Porque hoje eu vou em favor Eu quero ver Obrigada pessoal Só falta 53 Aí vocês podem pensar Mais um Mais um Mais um Mais um Não preocupa não Se eu ler eu canto Me lembra gente Eu me preparo todas as vezes Antes de fazer Eu fico assim É uma loucura É uma emoção Se preocupa não Ele não conseguiu Eu posso prorrogar a reunião Por mais quatro horas Mas então Posso comentar o que acontece Será que eu consigo? Se eu ler eu Amém. 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 Antes de terminar a reunião, eu queria, em seu nome, trica, parabenizar todas as mulheres, mas mais do que parabenizar, nesse mês aí de março, porque para mim dia e mês das mulheres é todos os dias, dizer que o nosso mandato está sempre junto nessa luta, não para falar para as mulheres ou por elas, porque elas falam por elas, mas para falar para os homens, inclusive, que basta de violência em relação às mulheres. Nós confeccionamos no nosso mandato mesmo, todo ano a gente pensa em alguma homenagem, ao invés de dar bombom, e aí a gente trabalha muito com a questão das sempre-vivas do Vale e do Jequichonha, sempre tem que ter alguma coisa com o Vale e do Jequichonha. O ano passado foi um vidrinho, como eu enfrentei a pandemia, foi um vidrinho de vacina com as sempre-vivas dentro, tanto a vacina como as sempre-vivas, para elas manterem sempre-vivas. Esse ano nós fizemos as janelas abertas para a liberdade, para que permaneçam sempre-vivas. Janelinhas para a liberdade com sempre-vivas do Vale e do Jequichonha. Eu queria te entregar um aqui, e depois as mulheres que estiveram aqui presentes da comissão também, que não ainda receberam, já ganhou, não é? Que as mulheres me receberam até aqui, porque a gente sai da Assembleia entregando a todas. Mas muito obrigado, gratidão. Vocês fizeram o dia ser mais leve, mais doce, e nos dar energia para continuar a nossa luta. Toma aqui. Toma. E nos dar energia para continuar a nossa luta nessa casa. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.